Começam amanhã as inscrições para a segunda edição do ano do programa Universidade para Todos, o ProUni. São mais de 125 mil bolsas disponíveis em 901 universidades particulares de todo o país. Não é à toa que Mário mostra com orgulho o trabalho de conclusão em direito. Levou 30 anos para finalmente realizar o sonho de cursar uma faculdade. Bolsista do ProUni acaba de finalizar o último semestre numa universidade particular em São Paulo. Se não fosse pelo ProUni, eu não estaria cursando universidade, porque ainda financeiramente seria difícil de eu poder bancar essa universidade. Eu quero ser aquele advogado da justiça gratuita ou dativo, não quero pegar nada de montar um baita de um escritório ou trabalhar num baita de um escritório, não. Eu quero trabalhar com essas pessoas mais carentes. E para quem tem interesse em fazer como o Mário e estudar pelo ProUni, é bom ficar atento aos prazos. A segunda etapa de inscrições começa no dia 7 e vai até o dia 10 deste mês, exclusivamente pela internet, no site do programa. O candidato deve ter participado do Enem de 2015 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Também não pode ter tirado zero na redação. Vão ser duas chamadas para os aprovados nesta segunda etapa. A primeira, em 13 de junho, e a segunda, no dia 27. O ProUni, ele conjuga dois requisitos fundamentais à educação superior brasileira, que é permitir o acesso à educação superior para quem mais precisa, garantido ao mesmo tempo a qualidade de ensino e da educação de quem participa do programa. Através do Enem, quando nós estipulamos 450 pontos como sendo um mínimo para poder participar do programa, aí você já pressupõe que o aluno precisa também garantir um mérito, o reconhecimento daquilo que ele está aprendendo e que faz jus ao acesso à educação superior. As inscrições para o ProUni devem ser feitas pela página siteprouni.mec.gov.br.